Olá pessoal, neste vídeo mostrarei para vocês esta luminária da Zem Smart. Esta é uma luminária 9W ZigBee 3.0 da plataforma Tuya, conecta os aplicativos Tuya Smart ou no Smart Life. Vou mostrar para vocês o passo a passo aqui de como fazer a instalação e a integração no aplicativo. Bora para o vídeo. Antes de começar este vídeo eu peço, se você ainda não é inscrito aqui no canal, que se inscreva e também me siga no meu Instagram, eu deixo o link na descrição do vídeo. Caso tenha interesse em comprar este produto, eu vou deixar o link aí abaixo também, beleza? Como já mostro aqui na caixa, este produto é 220V, então se atente a isso, tá? Se você colocar em 127V não vai funcionar. É uma lata de 9W, esta é na cor branca, mas tem várias outras cores, beleza? E olha só, um design bem bacana. É uma luminária de sobrepor. Ainda alerta aqui, 220V, ZigBee 3.0, vem com os fiozinhos aqui, para fazer a conexão. Para você fazer a instalação, é bem simples, ela é rosqueada, então você pode tanto retirar esta parte de baixo aqui, você retira por aqui, rosqueada, coloca uma chave e gira, e aqui por cima também. Retira esta parte central, aqui está a parte dos LEDs, e verifica a furação aqui, onde encaixou certinho, está vendo lá do outro lado? E coloca o parafuso aqui. Tem os pontos aqui também, dá para ver, do outro lado, já sai aqui nesta furação. Depois é só vir e rosquear. É uma luminária RGB CW, onde você tem individualmente os LEDs coloridos, do branco frio e do branco quente. Dá para você fazer a dimerização também, isso é bem bacana. Eu vou fazer a instalação dela aqui, a gente vai adicionar ela no aplicativo, para você ver o funcionamento. É uma lâmpada ZigBee, ou seja, obrigatoriamente você vai precisar de um hub para fazer a integração. Este aqui é um hub Tua, também Zem Smart. Fiz a ligação bem simples aqui, só para mostrar o funcionamento. Está ligado com o clube vago 221, os dois conectores aqui, basta colocar na tomada. Então ligada, para ver que ela não está em modo de pareamento. O que você vai precisar fazer? Ligar e desligar ela na tomada por 10 vezes. É isso mesmo, 10 vezes. Pronto, ela entrou em modo de pareamento. Vamos clicar aqui no hub, que vai fazer a adição dela. Adicionar a sub-dispositivo. Vou botar aqui o LED já pisca. E aí pode ver que ela já encontrou aqui. Basta clicar aqui em concluído. Já tem o nome aqui, se você quiser alterar, se não vai alterar, eu vou colocar como Zem Smart 1, para a gente ter os comandos de voz. Concluído e concluído novamente. E aí já apareceu aqui. Então já tem as cores aqui. Então está no branco frio. Posso alterar aqui para o branco quente. O branco frio é 100% e o branco quente é 0, tá? Então se você for fazer alguma rotina, só lembrar desses pontos aqui, tá? Se eu quiser personalizar uma, basta clicar aqui em cima em mais, pode ver que já tem algumas aqui já pré-definidas. Uma mais escura aqui, mais clara. Basta clicar na posição que você quiser e clica aqui em mais. E aí já está pronto esta cena. Para colocar aqui em 100%, a luminosidade, você pode ver que ela é uma lâmpada bem forte. Aqui em cima você dimeriza ela. Então dimeriza aqui, tá? Dizendo o Smart 1, você dimeriza aqui em cima, tanto no branco frio quanto no branco quente. Só adicionar. No branco frio aqui, no máximo, mínimo, você adiciona por aqui. Bem bacana. Para mudar para RGB, basta arrastar aqui para o lado. Então já mostro aqui que está em vermelho. Eu vou desligar a luz e deixar somente a luminária para a gente ver com mais detalhes. Agora sim, somente a luminária. Tem algumas cenas já definidas aqui, vermelho, amarelo, o verde. E também é só arrastar, se você quiser adicionar mais uma, basta colocar aqui em cima. É que pela luz da câmera não dá para ver direito as reais cores. Mas a luminosidade é bem bacana. Funciona perfeito, olha só. Aumentar aqui também. O verde. Vamos mudar aqui o branco quente, só que ilumina bastante. Branco frio. Aqui embaixo é onde eu ligo e desligo. Pronto. E aqui é a parte de dimerização, já está na parte de jibber. Aqui em cenários eu já tenho alguns já prontos aqui. Por exemplo, noite, a parte de leitura, de trabalho. Alguns já definidos aqui. Colorido. E várias outras opções que tem aqui, bem bacanas. Aqui tem a parte de música, né? Se eu colocar uma música, vai tocando de acordo a música. Basta clicar aqui em Start que ele vai utilizar o microfone aqui do celular para combinar as cores. Por exemplo, conforme eu estou falando aqui, ele já vai sincronizando com a minha voz. Aqui em Settings. Eu consigo definir como que vai voltar o status dele. Vai voltar ligado, desligado. Para gravar a memória também, você define aqui. Para gravar a memória, como que é? Ele está no vermelho. Quando você desligar a última vez, vai voltar no vermelho. Então ele grava a última que foi utilizada aqui. Você também pode customizar para que ele volte na cor que você definir. Você vai escolher aqui para que ele está na parte de cores. Ou deixar aqui, por exemplo, em branco. Está no branco frio. Até quando se a energia acabar, por exemplo. Ou quando eu ligar novamente, qual a cor que ele vai voltar? Vai voltar aqui no branco frio. Customizar. Você define aqui também a potência. Você define bem completinho o dispositivo. Aqui também tem algumas cenas que você já pode definir. Eu deixei para ele voltar no último estado. Por exemplo, aqui. Desliguei. Ligou novamente. Voltou ligado. Vou desligar ele aqui. Desligar a tomada. Está aqui. Vou ligar novamente. Ele voltou desligado. Então isso é muito bom. Isso ajuda bastante. Ainda aqui em Settings. Eu consigo definir um agendamento para que ele ligue e desligue nos horários definidos. Você adiciona aqui. Basta clicar em adicionar. Escolher os dias e horários, dia da semana. E ligar ou desligar. De acordo com ele, é só clicar em salvar. Em Settings, você consegue definir um timer para ligar e desligar de acordo com o período que você quiser. Basta clicar aqui em confirmar. E ainda aqui em Settings, tem aqui algumas rotinas que você pode definir. Clicou aqui nas rotinas. Você escolhe aqui os horários para que ele fique mudando ali. Só ativar os dias das semanas, horário, a porcentagem de luz, confortável. Olha só. Bem bacana. Você consegue definir aqui o passo a passo de toda a iluminação. Então, é muito bom essa rotina que você cria com a iluminação. E o mais bacana também é que você consegue criar grupos. Colocar 10 luminárias dessas aqui. Então, eu crio um grupo e elas trabalham em conjunto. Isso é bem bacana também. Clicando no lápis, eu consigo mudar o nome. Por exemplo, está aqui como Zemm Smart 1. Eu coloquei para comandos de voz. É notificação offline. Permitir localização. O criar grupos que eu falei é aqui. Então, você cria grupos para que eles funcionem em conjunto. Quando você ligar um, já liga todo o conjunto. Ou por comandos de voz. Tudo mais funciona perfeitamente. Então, comando de voz aqui, por exemplo. Desligar Zemm Smart 1. Tudo bem. Desligou. No aplicativo também mostra que está desligado. Ligar Zemm Smart 1. Tudo bem. Desligar Zemm Smart 1. Tudo bem. Funcionamento muito bom. Funciona perfeito para os comandos de voz. É compatível com o Google, com a Alexa e SmartFinks. E também com o HomeKit da Apple. Sobre ligar interruptores. Essa luminária não liga interruptores normais, convencionais. Você pode adicionar um interruptor desse aqui. Esse interruptor de cena. Eu já até tenho um vídeo aqui que eu mostrei. O passo a passo de como eu fiz a integração. Tanto desse interruptor que eu já tenho. E também em uma outra luminária. Uma luminária da Zemm Smart também. Que ela tem todas as configurações. Dessa daqui. Eu deixo aqui no card para vocês darem uma olhadinha lá. Caso tenha dúvida de como configurar esse interruptor. Esse interruptor tem quatro teclas. E dá para fazer três cenas por canal. Um toque liga. Dois toques desliga. Ou um toque longo. Você muda de cores. Ou mesmo a temperatura de cor. Ou também se você quiser. Eu quero que um liga. Outro desliga. Ou outro muda de cor. Dá para fazer várias cenas com esses interruptores. Mas era isso que eu tinha mostrado nesse vídeo. Se vocês gostaram. Deixem um joinha. Que isso me ajuda bastante aqui no canal. E se não é inscrito. Se inscreva aí. Beleza? Você se inscrevendo. Me ajuda a trazer cada vez mais conteúdo bem bacana. Para vocês aqui no canal. Beleza? Então meu muito obrigado. E até o próximo vídeo. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho